Olá, saudações! Lindas e lindas, aqui é Cleiton Colas para mais um vídeo no nosso canal. Comentar essa notícia boa que o Jornal Fala Brasil, da TV Record, destacou a questão da valorização do professor no Maranhão, que tem um dos maiores pisos salariais do Brasil, chegando a R$ 5.750. Fizeram uma comparação com a dos professores de São Paulo já há três décadas, sendo educadores que ganham R$ 5.135. Fez essa comparação, essa valorização dos professores do Maranhão nessa gestão do governador Flávio Dino. Então, parabéns essa gestão do governo do estado, porque nós sempre lembramos dos professores, dos bons professores, claro, que fazem, dão essa aula com amor, trazem conteúdo para a gente, esclarecem as nossas dúvidas e nos tornam profissionais, pessoas, cidadãos dignos com seus exemplos. Então, parabéns também a essa mídia nacional que destaca a valorização dos professores aqui no Maranhão. Eu venho recebendo alguns comentários acerca das outras classes também, que tratam ali da educação, que ainda precisam ser valorizadas. Eu acho que esse é o caminho, começando pelo professor e vai até chegar às outras classes, claro. Nosso Maranhão, 50 anos de atraso, claro, vamos andando. Muita coisa vai acontecendo devagarinho, mas vamos e estamos chegando lá, tá bom? Até o próximo vídeo. Se inscreve, deixa o gostei e ative as notificações para a gente estar sempre aqui humildemente discutindo todos os assuntos do nosso estado e do nosso Brasil. Até o próximo vídeo.